Ô, turma! Fala, minha gente! Olha o tanto que nós estamos felizes. Hoje, fazem seis dias que a gente lançou a Mió do Goiás no YouTube e já passaram de cem mil visualizações, né, Léo? É isso aí. A gente quer agradecer a todo mundo que está curtindo a Mió do Goiás, compartilhando. E é isso aí. Bora subir esse número, né? Não para, não. Continua ouvindo, comentando, se inscreva no canal que ainda não é inscrito, fechou? E canta com nós assim, ó. Eu te pedi só um beijo Nada mais que isso Você sorriu e disse aceito Foi aí que começou o erro A minha mão encaixou bem na sua cintura A sua língua na minha boca Foi loucura e a gente foi pra outro lugar Pra não fazer indecência no bar Cê tá doido, foi bom demais Gostosinho demais Seu beijo é o Mió do Goiás Ai, 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 eu quero mais A doido foi bom demais Gostosinho demais Seu beijo é o Mió do Goiás Ai, 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 eu quero mais A noite é pouca, eu quero mais Seu beijo é o Mió do Goiás Ai, 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 eu quero mais Mas quer mais Mas quer mais, continua ouvindo aí Bora subir, vamos, vamos Beijo Tchau, tchau Obrigado.